Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai te atender Pela sua intercessão É com a proteção de Deus, com o amor de Jesus Cristo Homem de Nazaré, com as bênçãos de São Frei Galvão Nosso primeiro santo brasileiro Que o Padre Armênio Nogueira e eu, Cláudio Fontana Iniciamos mais uma vez, todos os dias, nesse horário Este momento de fé, de amor Divulgação do amor e devoção a Ele Primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão E todos os dias, quando a gente inicia Nosso querido Padre Armênio Acende a vela de Frei Galvão E convida você que nos assiste em sua casa E agora e todo o Brasil, todo o Brasil cristão e católico A rezar com a gente, a oração de Frei Galvão Então convidar a todos a olharem a imagem do nosso primeiro santo brasileiro O Santo Frei Galvão E juntos vamos rezar a sua oração Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos louvo e agradeço pelos benefícios que me concedestes Por intercessão do nosso Santo Antônio de Santana Galvão E peço que digneis conceder-me as graças que ardentemente necessito Por Cristo nosso Senhor Amém E nós vamos agora ouvir a carta, o relato de mais uma graça concedida Por intercessão do nosso Frei Galvão São cartas que chegam ao Mosteiro da Luz Escritas de todo o Brasil, Padre Armênio querido São colocadas ao lado do túmulo do Frei Galvão As irmãzinhas rezam E aqui eu agora leio a sua carta Aquela carta que você escreveu para Frei Galvão E esta cartinha, querido Padre Armênio Vem lá de São João Del Rey, Minas Gerais O senhor conhece São João Del Rey? Conheço, terra bonita lá, né? Muito bonita Cidades históricas Minas Gerais é muito linda Essa carta vem de São João Del Rey, Minas Gerais E foi escrita pelo senhor Juarez Duarte Gonçalves Ele inicia dizendo assim Venho através desta carta relatar uma graça recebida Através do Frei Santo Antônio de Santana Galvão Santo Frei Galvão Meu irmão Wagner Antônio Gonçalves Aos 46 anos, nascido no estado de São Paulo E residente em São João Del Rey, Minas Gerais Desde 1979 Foi internado na Santa Casa de Misericórdia Em São João Del Rey No estado de saúde gravíssimo Gravíssimo Expelindo as fezes através da urina E com a barriga crescendo Como se fosse explodir a qualquer momento Segundo o diagnóstico médico A situação era crítica E pelo toque retal Constatou-se um tumor Que levava a crer Era maligno Eu então comecei a fazer a novena de Frei Galvão Uma vez que meu irmão não tinha condições de rezar Na época Ele foi operado na sexta-feira da paixão Ficando na UTI por 11 dias Os médicos não davam mais nada por ele E fomos comunicados de que Caso ele conseguisse se recuperar Então O mesmo deveria seguir para Belo Horizonte Para resolver o problema do tumor Pois até então havia sido feito Só uma sutura Onde as fezes Saíam por uma bolsa Ele vai contando aqui na sua cartinha Padre Lênia Finalmente meu irmão superou a crise Saindo do CTI E todas as pessoas que lidaram diretamente com ele Achavam inacreditável O restabelecimento dele Outras pessoas se uniram a mim E até mesmo meu irmão Wagner Quando ficou recuperado Fazendo a novena de Frei Galvão O médico que o operou aqui em São João del Rei O encaminhou para Belo Horizonte Num hospital de câncer A pedido do médico de lá Foram feitos novos exames Para que prosseguissem Com o tratamento do meu irmão Wagner Segundo os resultados dos novos exames Nada foi constatado mais Meu irmão não tinha mais nada E até os médicos mesmo falaram que Só pode ter sido um milagre Isto só pode ser um milagre Disseram os médicos Meu irmão ficou se restabelecendo Nas nádegas Que ficaram muito feridas Para fazer uma cirurgia Que colocaria o seu intestino no lugar Esta graça alcançada Devemos ao Frei Galvão E gostaríamos de que este fato Fosse publicado e relatado Na televisão e no rádio Nos colocamos à disposição Para os esclarecimentos Que se fizer necessários Agradecemos As irmãzinhas do mosteiro de São José Daqui de São José Daqui de São João del Rey Em Minas Gerais A atenção para conosco Também as orações das irmãzinhas Do mosteiro da luz em São Paulo E também as preces e orações De todos os nossos amigos E pessoas que rezaram Pelo meu irmão Que sabemos foram muitas E essas orações foram atendidas Pelo Santo Frei Galvão O próprio Cristo Ele fala num dos evangelhos Onde um ou dois Se unem em oração Pedindo algo O meu Pai que está no céu Atende É isso Porque existem doenças Que infelizmente aparecem Na nossa vida Que se não for por milagre Por graça A gente sabe que a cura Não acontece E que bom Que vocês recorreram As pílulas ao Frei Galvão E que essa graça Aconteceu na vida Deste senhor Que Deus abençoe vocês E nos ajude a divulgar O nosso Frei Galvão É Padre Armênio A fé transpõe montanhas Não é verdade A fé faz com que O impossível se torne Possível Você Que acaba de ouvir Essa história agora E que está ouvindo A mim E ao querido Padre Armênio Ouviu a história Desse senhor Que teve fé Acreditou Fez a novena De Frei Galvão Pediu E foi atendido Num caso gravíssimo Como você escutou Está passando Na telinha Da sua televisão O telefone O endereço O e-mail O site Do nosso Mostreiro da Luz Peça a novena Tome as pílulas De Frei Galvão Com fé E você Há de ser atendido Você que está Vivendo um problema Grave agora Peça a Deus Peça a Jesus Cristo Por intercessão De Frei Galvão E você Vai ser atendido Querido Padre Armênio Todos os dias Nesse momento Este Brasil inteiro Aguarda Que o senhor Nos fale Sobre o evangelho Do dia de hoje O evangelho De hoje Nos conta Jesus fazendo A comparação Do reino de Deus E ele diz Que o reino de Deus É como uma semente Plantada na terra E ele fala Do grão de mostarda Que é Uma das menores Sementes que existe E se torna Uma das maiores Árvores Da face da terra Então o reino de Deus É assim É através das pequenas coisas Que nós vamos fazer A grandiosidade Do reino de Deus Então que todo dia Nós plantemos Pequenas atitudes Pequenos gestos De amor Para que o reino de Deus Aconteça no meio de nós E o reino de Deus Há de acontecer No meio de todos nós Como diz o Padre Armênio Que essa fé Seja despertada Fortalecida Aumente a cada dia E você que está Me escutando agora Preste atenção Tem um recadinho dela Da Marília Gabriela Para você Os alimentos São antes de tudo Fontes de energia Tanto que a Organização Mundial de Saúde Nos alerta A maioria dos problemas De saúde É causada Pela deficiência De nutrientes Mas eu tenho Uma boa notícia Para suprir Essa deficiência Você já pode contar Com os suplementos Vitaminas E minerais Sidney Oliveira Que ajudam A reforçar As defesas do organismo E a proteger A sua saúde Linha Sidney Oliveira Mais qualidade E energia Para a sua vida Esse é o nosso Momento de Fé Programa Devoto De Frei Galvão Onde querido Padre Armênio Nogueira E eu Esse cantor Do tempo Da jovem guarda Cláudio Fontana Da canção Homem de Nazaré Mas que sou um Devoto de Frei Galvão Fiel Estamos aqui Despertando você Na madrugada Para que sua fé Aumente Para que você consiga De Jesus Cristo Por intercessão De Frei Galvão A graça O milagre Que você precisa Seu trabalho A paz Em sua família Em seu lar Em sua casa Padre Armênio E as pessoas Do Brasil Que quiserem Vir visitar O túmulo De Frei Galvão Tem gente Que nem sabe Que Frei Galvão Está sepultado Aqui em São Paulo No Mosteiro da Luz Então Nós temos a felicidade De ter os restos mortais Do Frei Galvão Na capela Aqui do Mosteiro da Luz Na avenida Tiradentes 676 Então você pode Fazer uma caravana Venha com seu padre E venha visitar Ali no nosso mosteiro Nós temos O memorial De Frei Galvão Onde conta toda a história Da beatificação E da colonização De todo o processo Nós temos o Museu De Arte Sacra De São Paulo Que é belíssimo também E nós temos também A igreja Onde está Os restos mortais Do nosso Frei Galvão Então venha Ligue para o mosteiro Está passando aqui O endereço E o telefone E você venha conhecer O local Onde está O primeiro santo Do Brasil Na nossa cidade De São Paulo E você aproveita Quando você vier Conhecer O mosteiro da luz Rezar ao lado Do túmulo De Frei Galvão Vá até o bazar Olha a música Vamos cantar juntinho Abençoa todo brasileiro Que tem devoção Frei Galvão São Frei Galvão Me abençoa Santo brasileiro Eu sou teu irmão Você vai até o bazar Você vai até o bazar E você adquire Os trabalhos O livro Você adquire As músicas feitas Para Frei Galvão E a história Da vida de Frei Galvão Que você pode Catequizar as crianças Da sua cidade Da sua comunidade Da sua rua Faça isso Ajude a divulgar O primeiro santo brasileiro Querido Padre Armênio Todo dia Ao final do programa Este Brasil Esperando a benção De Frei Galvão Porque amanhã Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Inicia um novo dia O sol sai Na sua cidade E você vai enfrentar Um dia lindo Porque vai receber agora A benção Do Padre Armênio A benção Do Frei Galvão Nós vamos dar a benção Agora com a relíquia De Frei Galvão E essa benção De modo muito especial Ao Monsenhor de Vair Que amanhã Sábado Dia 1º de Fevereiro Lá na cidade de Franca O nosso cardeal Dom Odilo Vai ordená-lo bispo Para aqui A cidade de São Paulo Então amanhã A gente recebe Um novo bispo E se você Que está nos vendo É aí da cidade de Franca Participe amanhã Da ordenação Do Monsenhor de Vair Então eu pedi hoje Que Frei Galvão Abençoe o Monsenhor de Vair E que ele venha Nos ajudar A fazer com que O reino de Deus Aconteça Nesta cidade de São Paulo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre nós A benção O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Por intercessão Que Frei Galvão Eu vou conseguir O que eu vi lhe pedir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Tenha certeza absoluta Frei Galvão Vai ajudar você Vai interceder junto a Jesus Para que você consiga alcançar Seu milagre Sua graça Aquilo que você mais almeja Que aconteça em sua vida Frei Galvão é brasileiro Como nós Frei Galvão Intercede por nós Acredito nisso E a gente Eu e o Padre Armênio Que vamos completar Oito anos Desde a canonização De Frei Galvão Nós dois juntos Hein Padre Armênio Falando de Frei Galvão Nesse Brasil inteiro É como a gente diz É a nossa missão oficial Levar Frei Galvão A todos os cantos Do nosso Brasil É verdade E levamos isto Através da nossa Da nossa Rede Gazeta TV Gazeta E é a Ultrafarma E o nosso querido Cine de Oliveira Presidente da Ultrafarma E devoto de Frei Galvão Quem nos dá Essa felicidade Com o apoio Do Mosteiro da Luz E da nossa irmãzinha As nossas irmãzinhas queridas Quando a gente vai embora Todos os dias Padre Armênio A gente olha para a imagem De Frei Galvão Convida você a olhar Levantar a sua mão E vamos dizer juntos A bênção Frei Galvão Tanto um fervor Eu tenho certeza Que eu vou conseguir Sou devoto De Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão Jesus Cristo Vai me atender Pela sua Intercessão Amém Amém